E aí, rapaziada, bom dia. Bora, tropinha. Salve, João. Bora, bora. Trocar esse carro da moto. E aí, João. Como foi feita a adaptação? Esse motor tem um segredinho nele, que eu quero abrir ele ainda. Até eu sou curioso, porque eu já comprei esse motor pronto. Não fui eu que montei o motor em si. Mas ele tá com o pedal de partida. O pedal de partida dele tá passando direto. Não tem compreensão. Então, eu vou pegar e abrir o motor pra mim. Ver qual é o que é desse motor. E vou tirar a curiosidade minha e de vocês aí também. Beleza? Vamos ver mais comentários aqui. Manda um vídeo sobre depois. Eu vou fazer o vídeo que eu falei agora. E, bora trocar esse escape. Coloquei o escapezinho original. Por uns dias, né? Mas, como nós é porra louco, nós não aguentamos andar de jeito, não. Deixa eu pôr o outro telefone aqui pra eu assistir também. Pra eu ver como é que tá ficando na câmera. E tentar ir respondendo vocês, mexendo ali. Fala, Vitor. Meu cunhado. Eu dou cedo, hein? Pô, eu vi que você mandou mensagem pra mim aqui. Já, já eu te respondo aí. Falou, Vitor. Deixa eu logar no outro telefone aqui. Pra eu assistir a live também. Pra eu ver se a câmera não tá ficando ruim. Valeu, tamo junto. Vai deixando perguntas aí que eu vou respondendo, hein? Tentar ir respondendo e mexendo na moto ali ao mesmo tempo. Só organizar aqui. Valeu, João. O João confirmou que o áudio e a imagem tá 100% aí, hein? Bora, pode ir deixando perguntas aí. Eu vou tentar responder aqui. Loguei o outro telefone aqui. Bora, trocar esses cartas. É... Eu coloquei... O escape original por uns dias, né? Que eu queria ver também que barulho que ia ficar a moto. Será que eu ligo ela aqui? Será que eu vou conseguir ligar ela em live? Só que agora eu vou colocar O brabo aqui nela de novo. Vou tentar colocar o brabo. O escapezinho aqui do... Competição, né? Só que eu quero operar ele. Que ele tá com o som muito... Muito pra fora. Só que tem que tirar esses rebites. Encher de palha de aço. E vir rebitando de novo. Só que eu não tenho a rebitadeira. Então por isso que eu não vou fazer esse processo hoje. Eu vou só colocar... Ele na moto de novo. Depois eu venho... É... Pra operar ele. E... No escape original, prendeu um pouco o motor da moto também. Bora? Será que eu liguei ela no barulho original? Vai dar um trabalhinho aqui. Vocês vão ficar... É... Um pouco sem minha imagem aí. Porque a moto só pega no tranco. Como vocês sabem... A braba aqui só pega no tranco. Ah não. Aqui vai tá... Vai tá muita dificuldade de eu ligar ela. Eu vou ligar depois que eu trocar o escape mesmo. Pra quem não viu essa moto ligada com o escapamento original. É só vir no perfil aqui do Instagram. Ou ir lá no canal do YouTube. Vocês vão ver ela no funcionamento aí com o escape original. Ficou bem parecido com a 160. Mas... É... Só que com muita mais pressão, né? Que esse motor... Eu nem sei quanta cilindrada ele tem ao certo. Mas eu creio que seja mais... De 230 reais. Que a lixa é braba. Da caixa de ferramentas aqui, né? Eu sempre troco esse parafuso. É o 13. Eu sempre tenho o 10 e o 12. Que... É acostumado em motor normal. Que é essa numeração. 10 e a 12. Agora eu acho que vai ficar vazando. Que eu esqueci de comprar o anel. Um em cima é 13 e o embaixo é 12. Eu sempre me confundo. É... Eu postei aí... Esses dias para trás... Bastante vídeo. O motor, né? Na moto em si. Falando sobre... Essa modificação, né? Eu postei... Tinha três motos. Uma Start. Uma 99. É... A Start do lado. A... Essa minha no meio. E uma Start do 99. A Start. E a minha. Muita gente... E perguntei que moto vocês achavam que era. Muita gente comentou que essa moto aqui era a Pan 2015. 125. 125. Mas não. Quem conhece esse projeto aqui sabe que esse chassi é de 99. O que sobrou dela de 99 foi só o chassi. E... A bengala dianteira e a roda dianteira. O restante... Tudo virou... Uma... Uma... A 160, né? Que o motor... É... Todo do TA. Motor a parte de baixo. É de 125.005. O cilindro de CRF. E o cabeçote de 160. O carburador... De Twister. Que é a Twister antiga. Então... Foram várias... Motos para se tornar a única. Projetão diferente. Curioso. É uma moto bem curiosa. Muita gente me pergunta como foi feita essa adaptação. É... Só que igual eu falei. Infelizmente esse motor não fui eu que montei. Mas eu conheço quem montou, né? O mais importante é isso. É igual aquela frase. Você não precisa saber. Você precisa ter o contato com quem sabe fazer. Então... Esse motor... Eu não sei o que ele tem hoje. Porque quando eu tinha... Quando eu estava com contato com o... O ex-dono do motor... E ele estava com uns projetos bem diferenciados. E ele estava usando... Ele já chegou a usar pistão de Lander nessa moto. Não sei se é o que está hoje. Mas o que eu vi que eu estava usando já... O pistão da Lander... Eu creio que hoje ele está no pistãozinho 70... Ou maior. Porque a pressão que esse motor tem... Vai empurrar... Esse sentador. Eu tive que fazer uma adaptaçãozinha aqui nesse escapamento. Porque... Aqui é de 160. E o escapamento é de 150. Então eu tive que recurar... No escapamento aqui. Então eu comei... E o ex-dono sai. Mas... Já deu a luz aqui... O escapamento original. Eu queria funcionar ela um dia. Era sem escapamento nenhum para ver... A chama de forro. Porque... A bichinha é perra. Bora. Vou voltar com o barulhento. Tirar o... Deixa os comentários aí. Já já eu estou... Se eu terminar de montar aqui... Eu vou respondendo aí. Tentar tirar o cabo da dúvida de vocês aí. Sobre as adaptações que eu fiz aqui... Eu vou começar aí falando. Eu adaptei. Eu tinha... Primeira coisa. Como eu comprei essa moto? Eu comprei essa moto na intenção... De aprender a puxar na roda. Não aprendi ainda. Mas eu vou tentar. O que aconteceu? Ela estava toda original, né? Estava com o motor todo peladinho. Ela só tinha o tanque. E o motor... Tipo assim. Ela estava toda pelada. Sem seta. Sem painel. Sem traseira. Sem nada. Que a intenção dela... Foi para me aprender... A puxar na roda. Só que... Nesse puxar na roda... Eu ia com ela toda pelada. Eu ficava... Querendo fazer uma montadinha. Aí eu comecei a comprar as peças. Ainda conheceu treinando. Antes de eu cair. Eu... Eu estava... Brincando com ela lá sempre, né? Já estava prendendo. Já estava levantando de segunda. Estava subindo o morro todo lá de segunda. E já estava evoluindo o grau, né? Já estava tentando passar... É... De... Trocar a marcha no alto. Foi aonde que teve... O imprevisto que eu caí. Mas por quê? No dia que eu caí... A moto estava sem freio. Eu troquei o cubo traseiro. Ela estava com o cubo original da... Da 9-9. Para quem sabe... O freio da 9-9 é horrível. Horrível, horrível, horrível. Então eu chamei no freio. E não tinha freio. Então eu creio que esse foi um dos... Dos azar aí. Que fez eu cair no dia de intenção. Mas... Depois que eu caí... Depois que eu caí não. No dia que eu caí... Eu... Falei assim, ó. Como eu estou machucado. Vou ficar uns dias sem... Sem... Empinar. Eu vou... Mexer na moto. Vou fazer o projetinho da montadinha. Que aí eu trazer conteúdo para o canal. E eu nunca imaginei de ter esse motor na moto aqui. Eu estava com... Com o projeto de fazer um 4 milímetros só. No motor original. Que eu estava. Porque... Não compensava eu gastar nesse motor aqui. Porque ele é original. Original. Essa moto aqui não tem documento. Documento que eu falo assim. Ela não tem documento para rodar na rua. Ela só tem nota fiscal de leilão. Ela... O documento deve estar até aqui embaixo. Mas ela só tem documento de... Ela foi baixada por leilão. Então ela só... Aquela moto que eles falam sucata, né? Não sei por que eles não estavam sucata. Porque a sucata tinha que ser um trem. Já está... Nem... Nem poder andar na rua mais. Tipo assim, só... Sucata que vai lá. Só peças, né? Então ela saiu andando lá de dentro do... Do... Do pátio, né? E... Eu vim mexendo nela. Eu mexo, quero ver se o farafuso... Ficou bem firme. Aí eu não compensava trocar o motor naquela época. Assim era o meu pensamento. Mas daí o que aconteceu? Eu vim fazendo o projetinho da montadinha. Falei assim, ó... Vou montar só para me dar grau. Vou continuar o mesmo esquema. E eu vou me puxar na roda com ela. O que eu fazia? Colocava ela em cima da carretinha que eu tenho. Ia para o morro. Brincava. Voltava para a carretinha. Essa moto não andava em via pública. Aí, quando eu caí, que eu parei para fazer o projetinho da montadinha... Eu acabei tomando a morro na moto. Que é normal do brasileiro, né? Que costuma mostrar no espreme. E fiquei com dó de ir com ela no morro e ir quebrar. Porque... Essa espécie da montadinha não é bem barata. Para quem sabe ir a traseira da 160, o painel, esse trem, tem um preço bem acima. Então, eu comecei a ficar com dó de ir com a moto para lá. Aí, eu comecei o projetinho montadinha. Eu devo ter brincado poucas vezes com ela. Aí, ó... Escapezinho no lugar. Vamos ver como é que está a live aqui. E já vou responder vocês. Tirar o telefone aqui. Pausei. Mas aqui, já está montado aqui. Aí, eu comecei a montar a moto. Aí, apareceu esse motor na oportunidade. O motor estava bem barato. Eu não podia ter desperdiçado essa oportunidade de pegar esse motor. E esse é um motor diferente aqui para vocês no canal também, né? No canal do YouTube, que eu era focado lá. Só que aconteceu várias coisas que eu não quero entrar em contato agora. E... Eu acabei deixando essa moto um pouco de lado. Não... Estava abandonada. Aí, agora que eu estou voltando com ela aí, que teve um gás na moto aí. Esses... Ultimamente aí. O Instagram está... Jogando, impulsionando bastante a moto. E está aí, ó. O projetinho. Escap... É... Carburador de Twister das antigas, né? Carburadinha. Está aí a moto. Alguma pergunta? Eu acho que eu embananei tanto aqui. É... Nilson Gomes. Falou aí para mim injetar a moto. Ela era injetada antes. Com o antigo dono. Com o antigo dono. Ela estava injetada. Para vocês verem que o cabeçote ali tem o sensor. Está tudo eliminado ali. Eu não injetei ainda por falta de grana. É... Ela era injetada. Ela tinha partida... É... Partida elétrica. Tinha tudo... Tudo no esquema, né? Ela usava a injeção da CB300. Não é difícil a adaptação. Quem sabe? Já viu esses motovareta injetados. Então, é só mexer no magneto lá. Tem como. Não é uma coisa complicada. Eu só não injetei ela ainda por condições financeiras ainda. Igual eu falei com vocês. Eu estou com muito projeto. Igual você viu. Tem a Alanda. Tem que mexer um pouco. Uns treinos na Alanda ainda. Que me incomodam nela. É a moto que eu uso no dia a dia. Tem o meu Golzinho Turbo. Que está levando uma grana. Agora esse aqui foi o que eu mais gastei. Mas o projeto está finalizado. Que é o Paliozinho. Então, eu não estou focado agora em gastar para injetar ela. Só se aparecer na oportunidade. Igual apareceu o motor. Se eu achar uma injeção. Eu vou ter que ser o TBI com o chicote inteiro. A adaptação no magneto lá eu consigo fácil. Beleza? Então, em breve. Futuramente ela vai ser injetada. Mas por agora é só falta de grana mesmo. Beleza? Luan Robert. Henrique fez uma pergunta aqui. E a biela original? É igual eu estou falando. O curso dela é de CRF. É uma coisa que eu sei. A adaptação aqui. O virabrequim é de CRF. Provavelmente a biela vai ser de CRF também. Quem montou esse motor aqui é o Samuel. Não sei se vocês conhecem aí. Que chama o Mecanine. Tem o apelido de Mecanine. E ele que faz esse berimbolo. O que ele fez? A parte de baixo eu sei que é isso. Vira brequim de CRF. Consequentemente a biela vai ser de CRF também. E a parte de cima que eu estou na dúvida. Se ele usou cilindro só puro da CRF com pistãozinho standard. Ou se já foi meio mexido. Porque ele já usou aqui cilindro Bleak Brock. O bloco é mais grosso. Com pistão de Lander. Injetada. Ele rodava nesse motor injetado antes. A Dinael. Ela está dando quanto de final? Outra dúvida que eu fico aqui também. Eu queria saber quanto esse motor girou de final. Quando eu for trocar uma ideia com o ex-mecânico. Eu vou perguntar se ele deu final nessa moto. Por quê? O meu painel é queimado. Eu não sei a adaptação que eu fiz. Ele só acende laranjado lá. Mas ele não marca. Eu não sei se fui eu que queimei. Ele acendia algumas vezes. Eu ficava tentando ligar os fios lá. E ele acendia. Depois eu acendia. Porque a parte elétrica da moto estava muito danificada. Aí apagou de um jeito que não acende mais. Então eu não consegui ver a força real desse motor. Mas o antigo dono do motor está com esse mesmo motor aqui. Já tem vídeo dele rodando a 180 km por hora. Só que com o cabeçote de estrada. Com esse cabeçote de 160 km por hora não saberemos ainda o desenvolvimento. Estou tentando fazer parceria aí para ver se eu consigo um painel ou alguma coisa. Para a gente sanar essa dúvida aí. Uma adaptação que eu fiz também. Porque igual eu falei. Eu não estou gastando nessa moto. Está vindo o que der nela. Eu ganhei essas tampas da FAM. Só que a da FAM vinha até aqui na frente. E um cortozinho maroto aqui. De longe fica disfarçado de pertinho aqui. Vocês veem que foi cortado. Mas de longe parece que é da moto. Beleza? Mais um comentário aqui. O Nilson Gomes de novo. Valeu, filho. Tamo junto aí. Está ajudando aí na live. Eu tenho uma Titan 125. Com motor de 150. Estava carburada. Injetei, mas senti que ficou mais fraca. Carburada às vezes vive mais. Então. O que que é? Tem essa briga e essa rixa na internet. Da carburada versus injetada. Tudo vai do acerto. Eu creio que vai no acerto. Tipo assim. A carburada. Ela tem mais força. Por quê? Ela está jogando ali combustível. Um pouco de combustível com excesso. O tempo inteiro. Entendeu? Ela não é regulada 100%. Por que que às vezes você sente que a injetada é mais fraca? Não é que ela é mais fraca. É que ela está rodando ali. Na combustão. Ali. É. Bem computada. Então ela vai rodar lisinha com o combustível necessário. Por isso que a injetada é mais econômica. A carburada gasta assim. Bem pouco a mais. Mas por isso que ela tem as gasinhas a mais. Porque entra um pouco mais de combustível. Por isso que você deve ter sentido essa diferença. Vamos ver quem mais aí. Funciona. É. Eu. Ramon. Gonçalves. E aí. Funciona direitinho mano. Funciona. Motor funciona direitinho. Daqui a pouco eu vou. Prender o telefone aqui. Eu vou dar um tranco nela aqui. Que ela só está pegando o tranco. Que o pedal aqui ó. E quebrou o eixo lá dentro. E passa direto. Tá vendo. E passa direto aqui. Então não tem como. Ligar ela aqui na garagem. Já já. Eu vou dar um tranco nela aí. Pra vocês verem funcionando. Tá funcionando bonitinho. Não tá com vazamento. Pra você ver o motor. Sequim. 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 Eu. Tem uns dias que eu tô trabalhando com ela aí. É. Eu só quero mudar. O. Isso aqui né. Que a lubrificação dela é por fora. Eu passei por baixo aqui ó. Só que eu tô achando que tá dando um pouco de falta de óleo. É. Ela anda com 300 ml a mais. Um litro e 300. Mas eu quero mudar. Aqui ó. Só passar essas mangueiras por cima aqui. E passar um. Fazer um caminho. Um trajeto mais fácil pra ela aí. Beleza. Ednael. Ela tá valendo quanto? Se fosse pra vender. Olha. Hoje. Moto Bululu. Tá muito. Muito cara. Você vê umas 9.9. E meu primo vendeu a dela essa semana aí. Por 2.300. Eu. Quando eu comprei essa moto. Foi até engraçado. Que eu queria. A moto. Só na intenção de dar grau né. Quem viu lá no canal. A moto. Eu peguei ela toda judiada. A moto era preta. Era toda vacaiada. Eu que vim. É. Mexendo na moto. O que que eu fiz? É. As autorizações que eu fiz nela aqui. Ficou bem cara. Então. Uns. Seis meses atrás. Eu cheguei até postar essa moto pra vender. Ela tava sem o tanque. Da Start. Ela tava com o tanquezinho original. Da 9.9. Eu postei ela por 4.000. E aconteceu um fato até engraçado. Que saiu até vídeo no meu canal. Eu postei ela pra vender. Só que o menino era de menor. Estava com a moto sem retrovisor. Eu emprestei o retrovisor pro colega meu. Que mora aqui. Aqui no meu vizinho aqui. Ele veio cá. Eles iam ficar com a moto. Eu fui. Só que a moto tava sem retrovisor. Aí eles não queriam levar a moto sem retrovisor. Porque era de menor. Já ficou com medo e tal. E ela tava com esse escapamento. Então não tinha escapamento silencioso. Na época eu não tinha aquele escapamento silencioso. Eles foram lá comprar o retrovisor. Quando eles voltaram. Falou assim que não queria mais a moto. Falei assim. Não. Beleza. Outras pessoas. Vem cá. Olhou a moto. E eu tinha anunciado ela por 4.000 reais. Eu ia vender o conjunto por 4.000 reais. Hoje eu já não vendo mais. Hoje eu já não acho mais viável andar na moto. Porque eu comecei a usar a moto um pouco. Tô saindo nela mais. E o projetinho tá bacana. Tá me servindo pra mim gerar conteúdo. E ela ficou pra mim gerar conteúdo. Então. Por enquanto ela não tem um preço. Deixa eu ver mais comentário aqui. Nilson Gomes. Eu usava o carburador. Eu tô querendo colocar um desse aqui. Se for do que eu tô pensando aqui. É um que o reservatório aqui é transparente. Dá pra você ver a gasolina aqui dentro aqui. Na boinha. E ele é igual o coso normal. Ele tem aqui as mangueiras. Você vê a gasolina passando por mangueira. Eu penso em colocar um desse aí também. Viu, Nilson. Escapamento. É. Carburador. Eu achei bem bacana. Vamos ver o outro aqui. Eu tenho uma CG 125 com motor de 160 injetado. Sua moto tá um luxo, viu? Parabéns pelo projeto. Valeu, amigão. Aqui é o Jairon Gonçalves. Valeu, mano. Tamo junto. Projetinho. Eu tenho uns três anos. Dois a três anos que eu tenho essa moto. E igual eu falei. Eu gasto nela o mínimo que eu posso. Igual, tipo assim. Em breve eu vou trocar essas tampas. Eu vou montando a moto do jeito que dá. Porque a minha prioridade é montar os carros primeiro. Pra depois eu vir mexer na moto. Então o Gol vai me levar muito dinheiro ainda. O Elton Carvalho. Gordinho do baixo da serra. Faz meu pix aí. Miserável. Você que tá me devendo um pix. Vem cá lavar meu carro. A gente fez uma troca aí. Eu baixei o carro dele. Outra pergunta aqui do Nilson. Pode colocar que fica legal, mano. Ah, então é esse carburador mesmo. Que eu tô falando. Eu tô afim de colocar um desse aí. Bora ligar a moto. Deixa eu prender o telefone aqui de novo. Porque eu acho que eu não vou conseguir dar um tranco nela com o telefone na mão. Vou dar um tranco nela rapidão aí. Pode deixar mais perguntas aí. Que eu já venho responder, hein. Vou dar um tranco nela na rua aqui. E já vou deixar ela ligada aqui. Pra vocês escutarem o barulho da brava. Vai comentando aí. Pra não ficar muito tempo aí sem nada no telefone. Ela pega bem fácil. Se eu não tivesse com o meu carro na garagem. Eu conseguiria ligar ela aqui, ó. Nesse espacinho que ela pega muito fácil. Eu faço uma centímetro aqui. Que ela pega bem fácil. O que que eu faço pra ela? Que eu consigo dar um tranco nela bem fácil. Eu giro a chave. O pedal aqui, ó. Vou tentar bater pra ver se dá pra vocês viram. Tá vendo? O pedal mundo. Não vai. Passa direto. Quebrado o eixo lá dentro. O que que eu faço pra ela pegar fácil no tranco? Engata a primeira. Travou. Sem a mão na embreagem, ó. Eu vou dando ela no tranco pra trás, ó. Pra ela tirar a descompreensão, ó. Já demonstrado. E eu faço isso, às vezes, com o acelerador aqui, ó. No talco. Acelerando tudo, ó. Dando um tranco pra trás, ó. Pra frente, pra trás. Sem apertar a embreagem. Pra frente, pra trás. Igual o estiquinho que eu fiz aqui. Se eu não tivesse, eu vou tentar dar o tranco nela sem chegar a sair com ela pra ronda e se vai dar. Mas hoje eu tô com muito pouco espaço. Hoje eu peguei essa moto aqui com o espaço mínimo. De dar só um trequinho e ela já pegar. Vou dar um tranco e ela vem. E aí, o que eu fiz aqui. E aí, o que eu fiz? E aí, o que você fez? E aí, o que você fez? E aí, o que você fez? Tchau. 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 Chega, né, de barulhada. Acho que ela tá acabando o combustível. É que lá no posto dá um grau nela. Eu acho que tô achando que não vai chegar nem no posto, hein. Tá engasgando muito. Mas é isso aí, ó. Ó, tá acabando a braba. Escapamento aí de novo. Bora, bora. Alguém deixou mais perguntas aqui? Deixou não, né? É isso aí, família. Quem quiser mais... O que vocês acharam da live aí? Eu vou deixar esse vídeo salvo aí. Pra quem assistiu, deixa os comentários aí. Ver se eu faço mais vídeos assim em breve, né. Tentar fazer algumas lives, algumas coisas assim. Fazer do Goleta, do Palio. Porque aí na live dá pra me ir tirando bastante a dúvida de vocês aí. Beleza? Então é isso aí, família. Tamo junto. Se inscrevam nos canais aí. TikTok. No YouTube. Tem várias redes sociais aí. No Facebook. Então, quem tiver dúvida, qualquer coisa aí, siga a gente aí. Vou responder mais uma pergunta que surgiu aqui agora no finalzinho. Do Ramon de novo. Ô mano, a adaptação do tanque e das carenagens que você pôs nela, teve que fazer muita adaptação? Ou foi de boa? Porque o chassi é diferente. Deu trabalho? Olha. Não foi muito trabalhoso. Porque o tanque... Eu acho que... Tem vídeo no canal de eu fazendo adaptação no tanque. Eu cortei uma coisa que não precisava. Depois eu tampei de novo. Que eu achei que ia pegar lá. Mas foi só chegar uma chapinha que tem aqui, mais ou menos aqui pra trás. O tanque foi de boa. Pra encaixar a bomba. Você tem que cortar ali só o pedacinho onde que vai a bomba. Eu soldei uma chapinha pra reforço. E foi de boa. As tampas... É... Se você usar os bacalhau aqui da 160. Vai dar de boa. Vai encaixar certinho. É... Atrás não encaixa. Então ele vai travar aqui no tanque. E segurar ali pelo bacalhau. Não teve dificuldade. Foi bem fácil aí. É... A traseira da 160. Que eu vou mexer de novo. Que eu fiz a adaptação aqui. Meu banco até soltou. Meu banco ficava presinho assim. Só que ele soltou o encaixe ali. Eu vou ter que refazer o encaixe. E o dia que eu fiz essa traseira da 160. Eu não usei solda. Eu fiz tudo na garagem sem solda. Então dificultou um pouco. O... É... Dificultou não, né? Eu fiz sem solda. Agora que eu tenho minha máquina de solda. Eu vou refazer essa traseira toda. Eu vou caçar do jeito melhor. Se ele tá tudo preso. Aqui você pode levantar a moto por aqui. Mas tá tudo... O parafuso. Poc, foca gato. Tudo que deu pra segurar essa traseira aí. Eu fiz. Então eu quero refazer ela. Pra ficar mais firme possível. Pra ter menos adaptação do que eu fiz ali. Pra ficar uma coisa mais perfeita. Beleza? Então é isso aí, família. Sega agitar as redes sociais aí. Agradecer a todos aí que... Entraram no meu canal aí por essa moto. É... Virou uma loucura o meu Instagram. É... Ultimamente aí. Muita gente compartilhando os vídeos da moto nos stories. E... Quando for... Pode me marcar que eu reposto. Entendeu? Quem compartilha os vídeos da moto aí. Todos os meus vídeos. Pode todos eu... É... Eu posto de volta. Beleza? Sei, família. Obrigado aí a todos que assistiram essa live aí. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais lives assim. E... Bora pra cima, viu? Tchau. 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 Tchau.